Bom, e hoje estamos com o suprassumo do 4 cilindros. Pois é, se você busca um carro com motorização 2.0 turbo para te entregar o máximo que nessa configuração você vai conseguir nesse carro aqui. É uma CLA45, um kit AMG Sport. Você já vê pelos detalhes aqui, são muito bonitos e muito agressivos. Esse review vai ser longo porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Então vem comigo. Temos um kit AMG em vossas telas, meus amigos. Pois é, o nível do canal está evoluindo. Você vê uma barca dessa que topa. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui na parte da frente, galera, é que todos os detalhes num kit AMG é para performance mesmo. Não é só para ficar empoderado, bonito e tudo mais. Aqui, como vocês percebem, essas hastes melhoram a ventilação aqui e trazem toda a curvatura do vento para dentro do radiador. Lá dentro a gente já percebe aqui a tela do radiador. A gente procura ter o melhor resfriamento do carro e quanto mais bem resfriado, mais ele vai trabalhar em conformidade. Então a gente tem resfriamento aqui, resfriamento aqui e resfriamento lá. A gente tem três radiadores, sendo um central e outros dois menorzinhos para estar sendo bem efetivo nessa parte no que diz respeito a desempenho. É um carro que você pode usar na pista também. Então você vai ter que ter o melhor aproveitamento possível. Quando você olha aqui embaixo, você vê que a grade do radiador se estende de lá até aqui embaixo. E aqui embaixo a gente tem também uma parte de resfriamento. Ou seja, praticamente toda a frente do carro vai ser para trabalhar melhor a parte de troca de calor. Temos projetores LED High Performance da Mercedes, como a gente pode perceber, com assinaturas e DRLs de Uno, que junto com essa parte da frente do carro que avança realmente fica muito agressivo, muito bonito. Então a gente tem assim logo de cara um conjunto muito bem elaborado. Eu acho que esse carro tem um bom gosto na sua construção, os detalhes em Black Piano. Você vê que é um carro bem baixinho, deve ter 1,50m. Depois eu pego a especificação para vocês, mas acaba tendo detalhes muito bonitos. O interior ali vermelho, que vocês vão ver que é muito legal. Quando a gente vem aqui na lateralidade do carro, vamos falar... Inclusive aqui, dá uma olhadinha, ele vai ter 1,41m de altura. Pois é, essa é a tabelinha dele, 1,41m de altura. Então é um carrinho bem baixo, mas que vai estar fazendo o papel que você espera de um carro AMG. Bom, quando a gente fala aqui do Turbo Format, que a gente está falando do quê? De um carro que tem uma motorização 2.0 turbo, de 424 cv, um 0 a 100 aí na casa dos 4 segundos. E com um perfil de roda aro 19. Até você, eu imagino que você pensou que isso era 20, 22. Porque o carro tem, assim, uma sinergia de perfil de pneu realmente muito pequeno, mas é uma aro 19. Então a gente tem aqui a seguinte medida, 2,55, 35 R19 aqui na frente. Com uma belíssima pinça de freio AMG aí, né? Com seis pistões nessa pinça de freio. Realmente um disco ventilado aí. Que, meu amigo, para parar essa criança, quando você já vê um freio desse tamanho, você sabe que o carro anda. Você tem a capa aqui, ó, de retrovisor preta, você tem a parte de teto panorâmico aqui em cima. Realmente muito interessante, quase que o porta-chaves aqui foi para o chão. Onde fica guardado a chave do carro aqui na concessionária. Aqui atrás, galera, a gente percebe que também é um 255, 35 R19. Então você não tem uma lapa de roda aqui atrás maior do que na frente. É o mesmo perfil. Vamos continuar aqui vendo esse body kit AMG, que realmente é muito bonito, é muito legal. É uma CLA45S, então você vai acabar tendo todo um kit de performance aí para tentar extrair o melhor da aerodinâmica e também da troca de calor. Quando a gente olha aqui atrás, a gente vê detalhes, então, como a assinatura AMG, a versão da CLA45 é a Sport. E a gente tem aqui, ó, meus amigos, um para-choque traseiro com saia, com saída quádrupla. Pois é, tem dois abafadores internos com silenciadores e uma ponteira dupla. E quando você liga esse carro, você vai ouvir o que é o ronco dessa criança. Eu vou dar essa palhinha para vocês agora, colocando o meu microfone aqui no escape, ligando o carro para vocês ouvirem. É, meus amigos, essa foi uma novidade mostrar o ronco para vocês, mas isso aqui merecia, né? E a gente tem essas assinaturas aqui da lanterna traseira, muito legal também. Sensores de estacionamento com toda essa parte que muitas vezes você acha que é simplesmente para ser um detalhe mais bonito, mas às vezes tem uma ventilação interna aqui que ajuda o carro a permanecer mais na pista. Então, o kit AMG, ele sempre preza pelo rendimento e pela melhor aerodinâmica do carro, né? Nada só para deixar bonitinho. A Aerofolia também aqui, bem levinho. Simula ser uma fibra de carbono, acredito que não seja. Ele está em Black Piano, mas ele é uma peça bem fininha, que nas versões, às vezes, de uma V8 biturbo, poderia ser em fibra de carbono, retrátil e tudo mais. Mas essa daqui, ela é fixa. Ele tem um estilo Coupé, então você percebe que ele vai ter essa traseira mais avantajada, praticamente quase nada em cima do vidro de espaço. Vamos conhecer um pouquinho do espaço interno desse carro. Então, galera, regulado para mim lá na frente, por ser um Coupé esportivo, temos esse espaço aqui, ó. Cara, até que, por ser um Coupé esportivo, né? Aqui atrás, eu já vou mostrar os detalhes para vocês, até que eu não estou desconfortável. Só que a gente percebe o quê? Que se eu fico retinho aqui, ó, a cabeça começa a pegar em cima. Então, tem que dar aquela escorregadinha aqui. Cara, mas é um carro esportivo, não dá para a gente esperar o conforto de um, enfim, de um outro carro como a EQE, que a gente testou a 300, que o foco ali é conforto. Aqui é esportividade, né? E mesmo assim, você tem, olha, olha o túnel central. Quando você fala de túnel central alto, a gente tem que falar disso aqui, cara. Fazer um palmo de túnel central para a tração traseira dessa máquina, para você poder brincar nas curvas e desligar o controle de tração. Agora, vamos falar um pouquinho aqui, ó, da parte de bancos. A gente tem detalhes do cinto em vermelho, eu acho que isso é muito legal, fica muito bonito. A gente tem Isofix bem demarcado, dá uma olhadinha aqui, ó. Isofix, Isofix, Isofix é para ser uma criança bem adrenalizada, né? O filho dessa pessoa aqui. Temos aqui, ó, um apoio de braço, né? Para o ocupante do meio. Temos aqui, ó, o cliquezinho da Mercedes, que é clássico, né? E aí você consegue abrir e colocar aqui, ó, o seu suporte de bebida, né? Vai ficar segurando assim a bebida. Então, ela fica revestida, você pode abrir só um, não precisa abrir os dois. Temos aqui, ó, detalhinho alcântara, galera, no meio, né? Então, material alcântara com as linhas vermelhas, que acompanham em todo o carro. O acabamento é realmente primoroso, é muito interessante. Vou mostrar um pouquinho do acabamento, que olha como ele une bem, né? Então, aqui você tem encosto do banco, juntando aqui, ó, com... Aqui é plástico duro, mas quase você não percebe. E assim, o cinto fica aqui em cima. Então, fica um acabamento muito legal. Aqui em cima, a gente tem o encosto de cabeça, que ele é único, tá? E aqui a gente ainda tem a opção de puxar e tem um ganchinho aqui atrás. E a gente ainda tem a opção aqui de colocar, ó, para prender cadeirinha, algum tipo de amarras, você pode fazer aqui também. Nós temos som assinado Buzzmasters aqui atrás. E esse banco, ele não rebate, tá? Ele é o único. Vou falar aqui, a parte de trás, ela é bem simplista até, né? A gente tem uma saída aqui de ar-condicionado e temos o USB-C só. Temos aqui, ó, plástico duro. Atrás, redinha para o suporte de revistas, né? Como vocês podem ver aqui, ó. E do lado esquerdo, o acabamento da porta realmente aí é primoroso. A gente tem, ó, uma porta que todas não tem coluna de vidro, tá? Então, ele abre por inteiro a porta, é feita no próprio vidro, a coluna aqui. A gente tem um cantara revestindo toda essa parte aqui. Aço escovado na maçaleta, não é plástico, não é metal mesmo. Aqui a gente tem um soft touch com a linhazinha, ó, em vermelho. A gente tem aqui, ó, o azulado fazendo uma luz aqui, ó, embaixo de conforto, né? E, ainda assim, aqui o som assinado embaixo. Confesso para vocês que, por mais que seja som assinado, com, se não me engano, sete alto-falantes, eu senti um áudio mediano, né? Eu não diria que é um áudio premium. Tem muitos outros carros que não tem áudio premium e eu percebo uma qualidade sonora melhor. Não é ruim, antes disso, mas para um carro desse aqui a gente às vezes espera um pouco a mais. Essa é a vista aqui, ó, do teto panorâmico. Ele vem mais ou menos até o meio aqui, ó, da minha perna, né? Então, ele não se estende até aqui atrás, ele abre por completo, como vocês podem estar vendo aí. Essa é a visão aqui de trás, a CLA, então, para quem está sentado aqui. Vou sentar no meio agora para ver como que eu fico aqui, ó. Galera, realmente não é nada confortável aqui no meio, tá? É bem rígido aqui, ó, o banco, ele é bem duro e atrás bem desconfortável. Então, assim, é para poucos deslocamentos, o carro realmente é bem mais confortável para quatro pessoas. Fora o túnel que é exacerbadamente alto, por causa da atração traseira. Então, ali vai ser realmente mais interessante. E olha que coisa legal. Temos aqui, meus amigos, uma saídinha de ar aqui que eu acho, para quem tem filho pequeno, é que a criança vai ficar perturbando aqui o pai dirigindo a toda hora. Mas que ficou bonita essa saída de ar aqui, ficou realmente muito bonita. E a porta aberta, olha como fica um design bem legal, né? Lembrando que a gente tem luz aqui, ó, de conveniência, né, de leitura. Então, a gente tem um suportezinho aqui para você pendurar o seu terno. Ele é retrato, então você dá aquele clique e ele abre. E temos aqui a luzinha, tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito. Com também suporte aqui de algum tipo de terno, camisa, cabideiro, né? A gente vai ter essa situação. Então, vamos conhecer um pouquinho lá na frente, para vocês verem como é essa criança e quais detalhes ele tem, porque esse painel realmente está muito bonito, está muito legal e tem muita coisa para mostrar para vocês. Bora lá! Amigos, estamos aqui na parte da frente dessa CLA 45 AMG, né? É um carro realmente primoroso, desde os detalhes de acabamento aqui mais esportivos, quanto a parte de construção, de tecnologia e também a pegada, né, cara? Esses volantes AMG são realmente muito bonitos e muito interessantes. Então, vamos começar. Logo de cara, você já deve estar vendo primeiro essa bolinha aqui do lado, né? Quem é entusiasta sabe que são os modos, né, de condução. Então, Sport, Sport Plus, ele já eleva o ronco e abre o difusor de escape. Dá uma olhadinha aqui, ó. Difusor em funcionamento, está vendo? E quando a gente roda aqui, ó, modo Race, ele permanece, né? Que é mais um modo. E se a gente joga aqui para trás, ó, no modo Comfort e no modo Sport normal, ele já desliga. A gente consegue ligar o modo, o difusor, ó, mesmo estando no modo Comfort, mas aí ele só vai abrir o difusor de escape original já, tá? Quando a gente acelera aqui, ó, modo Comfort, ele tem uma pegada boa. É gostoso o ronco, mas ele não é tão escandaloso. Quando você bota no Sport Plus, ó, ele já abre e fica bem mais aberto, né? A saidinha. Mas nada absurdo, nada direto do cano, né? É um carro muito confortável. Deixa eu até baixar um pouquinho o ar-condicionado agora que está gelando. Isso é uma característica muito boa da Mercedes, o ar-condicionado gela bem. A gente tem um botãozinho aqui, ó, de acesso rápido para a parte do difusor de escape. Desculpem a luz de contra que a gente está tendo aqui, porque realmente está fim de tarde aqui, ó, com o sol de contra, está bem ruimzinho da gente gravar nessa posição. Mas aqui você já percebe que a gente tem um difusor de escape, ó, aberto, fechado, tá? Temos aqui controle de tração off e controle ligado. Então, logo de cara quando você vê essas opções, você já percebe isso, tá? Todos os controles dessa tela central é aqui na esquerda e o controle da direita é aqui. Mas não deixa de você poder utilizar mais duas formas. O touchscreen, para você passar da esquerda para a direita, ou você faz a passagem por aqui, ó, direita para a esquerda, tá? É meio que tem um botãozinho, meio como um trackpad aqui que vai te permitir fazer isso. E um real trackpad aqui, que ele tem até aquela vibraçãozinha igual do celular que te dê, tem um apoio tátil, né? Para você sentir vibrar conforme você vai mudando aqui. Então, você tem essa, no modo de tela você tem como operar por aqui, pelo touch e pela, pelo lado direito aqui, tá? Vou clicar aqui na minha casinha, né, para ter acesso aos menus e vou ao primeiro menu aqui para vocês visualizarem. Então, menu assistência, toda a parte que envolve o carro de dirigir sozinho e tudo mais, você tem aqui, ó, o ACC, né, nesse primeiro estágio e logo em seguida a gente tem para mostrar em tela cheia, é isso, sempre o último menu é mostrar em tela cheia e do meio, sistema passivo, então, é toda a parte de assistência e dirigibilidade e você também aqui no final, se você clica em mostrar, ele vai mostrar tudo isso, né, só que em tela cheia para a gente aqui. Quando a gente clica para voltar, ele volta ao menu anterior, tá? E a gente tem aqui, ó, próximo menu telefone, então conectado ao seu telefone você vai ter tudo aqui relacionado a fazer ligação e tudo mais, tá? Navegação, você vai ter aqui os últimos destinos, via não registrado, ou seja, deixar livre para você ver o que você está fazendo e por fim, se você dá um clique para baixo, você tem mostrar em tela cheia que ele vai usar 100% do painel para você ver o GPS aqui e as informações de velocímetro vão ficar ali ao centro, tá? Quando a gente pega e vai mais um menu para o lado, a gente sai do menu navegação e vai para o performance, né, que aí é a parte AMG, então a gente tem o boost aqui, quando a gente acelera, a gente percebe que ele vai encher a turbina, no caso eu não vou acelerar o suficiente para ele encher aqui, mas a gente percebe que quando acelerar um pouquinho mais forte, ele já, o boost ali, ele vai aumentando, a gente vai ter aqui a parte de temperatura, né, de óleo do motor, de água também, aqui, ó, você percebe que ele sobe um pouquinho, não vai acelerar muito aqui na concessionária, vai ficar um cheiro de gasosa aqui dentro, a parte de qual que você está, a gente está no comfort, né, é como se fosse um preset, né, então você vai mudando aqui, ó, Sport, ele mudou lá no meio, aqui, tá vendo, a gente quer Sport Plus, a gente quer o modo Race, então ele vai mudando lá em como ele está, então, ele está, por exemplo, o motor está no modo Sport, o câmbio no Drive, a parte do difusor balanceada e o modo de controle Dynamic, se a gente coloca no Sport Plus, já vai para o Pro e Powerful na saída, e por fim, no Race, ele mantém isso também, deve dar uma esticada melhor aí na saída, né, então, quando você faz o Auto Control, então, a gente tem a possibilidade de mudar tudo e ver nesse menu Performance aqui, no menu, à direita, o menu Viagem, que tem em todo o carro, então, é Trip A, velocidade somente, ou a parte de consumo, e vai te ajudando aí a ter uma noção regenerativa, vamos dizer assim, temos aqui, modo tela cheia para mostrar essa Trip em tela cheia também, sempre o último menu que eu falei, ele tem uma animação para te mostrar isso em tela cheia, um detalhe legal é que esse, essa tela, ela é contínua, sabe, ela, por mais que tenha duas telas ali, ela não tem, não é bipartido, sabe, então, isso é bem interessante, bom, vamos seguir aqui, a gente tem o próximo menu rádio, tá, normal, né, que você consegue mudar a rádio e qual que está, você joga para cima e para baixo, aqui você consegue mudar, a gente tem aqui mídias, então, o que está tocando de música e tudo mais, e os estilos de menu aqui, então, a gente tem o clássico, que seria esse aqui, ó, normalzinho, tá, mais azulzinho, sempre a velocidade máxima ali é 300, mas ela é limitada eletronicamente a 250, tá, galera, vamos voltar aqui, mais os estilos aqui, a gente tem esportivo, que é aquele que estava, mais amarelinho, tá, voltando mais um, temos o modo super esporte, que realmente é muito legal, ele vai ter assinatura AMG e vai ficar digital, ele vai acelerar aqui, ó, e mexer no contagiros ali no lado esquerdo, temos aqui, sutil, que esse sutil vai ser bem clean, realmente que link é esse aqui, então, esses são os modos aí que você pode assistir, vamos dizer assim, o conteúdo e, por fim, o menos serviços, que vai dar mensagens, a parte de pneus, para você ver se tem algum problema nos pneus, o Assist Plus, que, né, em 365 dias você tem que fazer a revisão, o líquido de arrefecimento, o nível de óleo do motor, tudo você consegue saber, e o nível de óleo ele mostra digitalmente, olha que legal, então, você tem informações aí, muito legal, o líquido de arrefecimento, a temperatura também, 90 graus, o carro está numa temperatura ideal aí, então, essas são as informações, e a marcha, você pisa no freio, e se você quiser mexer, você joga para cá, ó, drive, dá até medo que o carro já aqueça aí, é muito forte, está no drive, está vendo, e jogou para cima, ré, e apertou aqui, parking, tá, então, toda a parte do câmbio você controla nessa aleta aqui, eu acho assim, né, o carro nesse nível aqui de acabamento, como a gente percebe aqui e tudo mais, eu acho um pouco simplista, né, o que a Mercedes adota das marchas aqui, de forma bem simplistazinha aqui do lado, e tudo mais, é, não deixa de ser bonito, direção elétrica, galera, então, você, meu, ela vai virando muito sutil, você não percebe, sabe, aqui, virando, parece que está, você está flutuando, realmente é muito sutil, e a pegada, né, do volante AMG com essas borboletas aqui, ó, bem, cliques, bem, pá, 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 sabe, realmente, você sente você trocando a marcha, isso é muito legal, o freio de estacionamento é esse simples botão, aqui, que a gente percebe aqui do lado, tá, vou fazer uma cabaninha aqui, a gente tem, então, aqui, a parte do, do, então, a gente tem a parte dos faróis, então, farol baixo, farol alto, automático, e joga para o lado, tá, e, por fim, ali, o farol de milha e o controle de dimerização do painel, então, jogou para baixo, ele fica mais simples, jogou mais para cima, ele vai ficar mais alto, e aqui, a gente consegue jogar o farol baixo, né, e também a parte aqui do neblina, então, essas são as informações, vamos dizer, que a gente tem aqui, do lado esquerdo, do lado de seta, aqui, a gente vai ter a seta para a esquerda, seta para a direita, e o limpador vai aqui puxando, tá, a gente tem, é, parte dos bancos, então, para trás, para frente, memória de banco, encosto, e reclina tudo aqui nessa porta, é um acabamento primoroso, como eu falei para vocês aí, a gente vai ter aqui, é, aço escovado, tá, a gente vai ter alcântara aqui embaixo, vai ter um soft touch aqui, o tweeterzinho da Abas Masters ali, e também os, toda a parte de rebatimento e abertura dos vidros com trava de criança aqui, apertou esse botãozinho aqui, ele vai rebater automaticamente, e se você quiser regular para a esquerda e direita, você vai ter que utilizar esse joystickzinho, clicou na esquerda, regula esquerda e direita, aqui não tem novidade, e abre e fecha todas as portas por aqui, aqui nós temos a abertura do porta-malas, lembrando que ele não tem abertura eletrônica, então, quando você aperta, a mola abre lá, mas se você quiser fechar, você tem que sair e fechar, e por fim, a gente tem aqui uma parte emborrachada com iluminação de conveniência, bem interessante, a iluminação nos pés também, que ela vai mudando de acordo com a parte do modo que você estiver aqui, né, então, se você tiver modo conforto, modo esporte, assim por diante. E agora vamos lá, agora o sol está atorando aqui de costas, hein, olha, o pôr do sol aqui vai ser show da gente filmar, vai atrapalhar pra caramba, mas vamos tentar aqui filmar lá a parte da mídia, então a gente vai aqui no toque, porque é mais rápido para a gente ir trocado aqui pelo volante ali, telefone, então conecta aqui, sem novidade, a navegação pode ser feita também por aqui, então você pode ter a navegação aqui, e você pode, por exemplo, voltar aqui no menu, navegação, aqui ó, menu navegação, e aí você pode mostrar, e aí ela vai mostrar a navegação nos dois, então passa a ser até repetivo, mas você tem essa opção também, volta na casinha aqui, menu rádio, mídias, confort, e a mídias no caso, né, para USB e tudo mais, no menu confort vai essa parte de ar-condicionado, ele tem uma adaptação da cinética do banco, isso é muito interessante, você põe aqui, ele meio que se adapta para você, muda um pouco o banco, aqui ele meio que entende como você está sentado e altera, a luz ambiente permite você mudar toda a parte de cor e intensidade, tudo isso você pode fazer através daqui, então, multicolor, animação multicolor, efeitos, ocean blue, que vai te dar esse detalhe mais azul do lado, todo o carro se altera e faz, se caracteriza aí, porque você colocou red moon, né, então vai ficar vermelhinho aqui e azul em cima, fire red, ou seja, vai ficar laranja e vermelho, realmente muito legal, tem vários menus de cor aqui, e você pode pôr no modo multicolor também, e ainda assim fazer a sua customização na cor que você quiser, isso é muito interessante, e nesse modo do banco ficar se adaptando, ele fica mudando de acordo com o que você se mexe, é estranho até essa cinética de banco aqui, eu vou até desligar aqui para ficar mais confortado, tá, você deixa no off aqui, motorista e acompanhante, tem esse mesmo tipo de mecanismo, vamos dizer assim, luz ambiente aqui, então, cor e luminosidade, a gente consegue mudar aqui, e no menu track, pace, atenção, ativação e utilização somente em trajetos bloqueados, fora do trânsito de vias públicas, temos o modo drag race, que ele vai te dar uma opção aí de você correr com o difusor aberto, vai fazer o launch control, até a telemetria para você ver como foi seu desempenho, isso é muito legal, volta 1, volta 2, isso daqui realmente é um carro de corrida, né galera, a gente tem o melhor dos mundos aqui, e fora todas as opções de trajeto, que você pode salvar uma pista, então, você clica aqui no mais, dá o seu rolê, ela vai salvar, entender como que é a pista e vai estar salvo ali a sua performance, aqui em performance você consegue ver força G, distribuição de força, aceleração, frenagem, você consegue fazer o contrabalanceamento aqui da sua performance, curva de torque, engulação, ver isso tudo em tela cheia, motor, você consegue ter informações da pressão de motor, torque do motor, controle do seu consumo, como que está sendo, e o dynamic select, que é o modo como está configurado individualmente, você pode mudar no menu individual, aqui você tem um modo de condução individual, que passa a ser aqui no i, e aí você consegue controlar tudo isso por aqui e salvar o seu menu individual, então isso é muito interessante. Aqui a gente tem a parte de apps, então smartphone, aqui você vai conectar e vai usar a internet do celular para baixar aplicativos e, por fim, definições, então você tem aqui, ó, Parktronic, que é para você estacionar, né, o sensor de estacionamento é liga-desliga, a gente tem aqui, ó, o ativo manutenção de trajetória, ou seja, o volante ficar puxando para manter na mesma trajetória, anti-reboque, para evitar que você seja rebocado, temos aqui, ó, proteção com partilhamento interno desligada ou ligada, que é para, se alguém quebrar um vidro, por exemplo, ele vai usar os sensores internos aqui para disparar o alarme, e, por fim, a gente tem o modo lava-jato, que ele vai fazer o processo do lava-jato sem atrapalhar, vamos dizer assim, a sua pintura e tudo mais, ele vai tirar os sensores de chuva, vai rebater automaticamente, então é bem interessante esse modo lava-rápido para você ter esse controle aí. E com essa infinidade de informações, a gente ainda tem aqui os perfis, você pode salvar perfil 1 e perfil 2, a gente tem aqui o modo pesquisa, para você encontrar alguma coisa mais rápida, relógio e, por fim, o balãozinho aqui de avisos e mensagens, tá? Embaixo, vamos ter aqui toda a parte que envolve as saídas de ar condicionado, aqui embaixo é dual zone, então a gente põe aqui a temperatura mais e menos, e ele já vai mostrando para você aqui, a temperatura aqui, tá? Então, você vai alterando, agora o sol está de conta, está lascando aqui. Menu, então, para você acessar rapidamente um clique e acessar o menu que envolve o menu de temperatura e tudo mais, de ar condicionado, você pode clicar ali e já acessar rapidamente isso daqui. Temos aqui, potenciômetro, né, de ventoinha, tem mais, menos, modo automático, desembaça na frente, desembaça atrás, pisca alerta, temos aqui recircular o ar, ar condicionado e o sync do dual zone, tá? Aqui a gente vai ter toda a parte de controlar a mídia, acesso rápido, um atalho para voltar, para a área inicial de definições, esse botãozinho aqui, você pode passar música, alguma coisa assim, volta ao menu anterior, mais um modo de comando, que você pode mudar entre os modos, né, então, assim, ó, estamos em Comfort, Sport, você pode rodar aqui, ou pode ir setando aqui, já na sua mão. Temos aqui as câmeras, na verdade, é a câmera, a câmera de estacionamento traseiro, né, então, quando você clica aqui, ela mostra a câmera ultra-wide ou mais fechadinha, e a visão 360 desse carro não vai ter as câmeras frontais, então, não vai servir. Por fim, esse botão aqui, você vai acessar rapidamente aquele menu de acessibilidade, que eu mostrei para vocês, né, que é o menu realmente mais acessível para você ter os modos todos ali, e, por fim, alguns favoritos que você pode salvar aqui, assistentes de instalação, que vem já direto quando você clica aqui, então, ó, assistente de instalação, som, desligar, replay, conforto, todas essas informações aqui são salvas em favorito, tá? No fim, o Navy Map para acessar direto o mapa, rádio, direto, são atalhos, né, volume mais e menos e desliga e liga aqui. A gente tem aqui, ó, o menu de engrenagenzinha, que já vai acessar diretamente o menu de configurações, difusor de escape aberto e fechado aqui, e, por fim, o controle de tração, você desliga e liga neste botão. Aqui a gente tem um botão de abertura para, né, colocar os seus porta-objetos aqui, é bem tranquilo, e o banco em alcântara também, com esse cinto maravilhoso aí, vermelho, faz o acabamento final. Então, confira agora lá na frente, nesse sol de fim de tarde, nessa tarde ensolarada, um pouquinho desse motor e o que tem ali debaixo do capô. Bora lá! E é nessa Golden Hour que a gente finaliza o nosso vídeo mostrando o coração dessa nave. Pois é, o motor AMG, aí, ó, tem até, dá uma olhadinha aqui de perto, se essa merece, né, tem até a assinatura aqui do motor que foi criado por Morris Cromer, a assinatura aqui, Mercedes AMG Germany, né, então toda a preparação, você vê, o motor 2.0 turbo com 424 cavalos, a gente não vê isso nunca, né, então exige uma preparação realmente interessante aí de turbina. Dá uma olhada na lapada da turbina desse carro, realmente é pra soprar alto, um 0 a 100 em 4 segundos, e o melhor é que o custo-benefício em relação ao consumo, você tá falando de 7.8 na cidade e 10.9 na estrada, então você tem um carro de pista com um consumo muito mais interessante. Isso graças a gente ter essa composição aí de uma turbina bem acertadinha, o motor funcionando muito bem e muito bem acertado. Então a gente tem aqui, ó, braços, né, pra levantar essa tampa de porta-malas, não tem nada de ter que procurar vareta, nada disso, a parte de bateria, ela não fica exposta, como você pode ver aqui, ela fica dentro dessa capa e toda a parte aqui tem que ser, pra ser trocada, você tem que tirar essa tampa aqui, módulo, motor aqui, um 2.0 ao 4 cilindros, né, lógico que a gente tem as versões V8 e tudo mais, mas esse é o primo mais reduzido de um 4 cilindros, mas com maior aproveitamento em relação a consumo e custo-benefício sem eletrificação, né. A gente tem um tanque de combustível de apenas 51 litros, galera, o que leva a uma autonomia urbana de 398 km e na rodovia 551. Sua velocidade máxima limitada aí é de 250 km por hora e seu 0 a 100 aí de 4 segundos. Esse carro, galera, tem 460 litros de porta-mala e vai ter apenas, né, de peso do carro 1.600 kg, então por isso que ele acaba voando alto e um detalhe muito interessante que vocês conseguem ver é a barra de torção aqui, ó, superior que une as duas, né, pra dar mais sustentação ao chassi, justamente por ser a AMG, né, ela tem alguns itens dentro do carro que são pra performance e aqui ajuda, né, esse eixo de torção quando o carro tá numa curva e tudo mais, ajuda a dar até uma resistência nas colunas de amortecedor, então elas não soltarem, você tem uma proteção juntando as duas pra que não tenha, numa situação extrema aí de aceleração, você não tenha esse conjunto sendo desmontado. Então isso é realmente muito bonito, bateu, fechou, como a gente sempre fala, e agora você confere a minha finalização desse carro aqui, sem golden hour, porque a gente gravou hoje mais cedo, então vamos lá. Bom, então como vocês perceberam nesse review, esse aqui não é um carro pra quem quer brincar, né, é um carro pra realmente quem quer até usar na pista, fazer um track day, ou ter um carro realmente no chão e com força ali, entregando um consumo relativamente interessante, né, porque se você pega, por exemplo, uma V8 biturbo, vai ser um carro que vai fazer 2 por litro, então pra você viajar acaba não sendo interessante. E esse carro aqui, eu acho que ele consegue conciliar o melhor de uma série C, por exemplo, como a gente tem algumas aqui, com toda uma linha de kit AMG, um carro mais esportivo, mais rápido, com difusor de escape, enfim, pode ser um carro muito interessante pra você estar numa cidade, sem ter aquele desconforto de um carro esportivo, e ao mesmo tempo tendo a esportividade de um carro de pista. Então, eu acho que ela concilia muito bem isso, só dá uma pena, né, porque esse kit AMG é tão lindo pras ruas brasileiras e calçadas e tudo mais, você dá uma tescadinha na frente aqui, acaba dando medo de andar, né, é um carro pra você rodar mais assim em estrada, que seria bem legal. Um carro muito bonito, eu acho que tá essa montagem que fizeram com o Black Piano aqui, em cima dos retrovisores, o teto panorâmico, esses detalhes em preto com essa roda maravilhosa, acho que ficou de muito bom gosto essa configuração, e essa CLA aqui, ela vai ter uma capacidade de chegar a uns 0 a 100 de 4 segundos, então é um carro realmente que você sente uma esportividade, por esse também volante AMG, os pedal shifts ali pra você trocar grandes atrás do volante, então eu acho que vai trazer esse conforto e esportividade que você busca num carro quando você quer esportividade e também quer um pouco de conforto. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse review, aproveito e já metralha no like, que esse carro foi difícil da gente gravar, já deixa nos comentários a sua impressão, se você teria, se tivesse 614.400, tem coragem de embarcar numa nave dessa? Então deixa nos comentários. Tamo junto, se inscreve pra mais vídeos como esse, e até o próximo vídeo, gente, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri